É meus amigos, o dinheiro não compra tudo, esta é a mais pura verdade Não adianta ter tanto dinheiro e não ter a felicidade É melhor ser um pobre na vida com um coração de bondade Jesus Cristo, Rei dos Reis, ensinou a viver na humildade E da vida nada se leva quando for pra eternidade E da vida nada se leva quando for pra eternidade O dinheiro não compra tudo, esta é a pura verdade O dinheiro compra as coisas, mas não compra a felicidade O dinheiro compra as coisas, mas não compra a felicidade É tão pouco que a gente precisa pra vencer em nossa caminhada Ambição é coisa da maldade, ser feliz nunca custou nada Viver bem com aquilo que temos, nossa vida será abençoada Ajudar aqueles que precisam, é o que diz a Bíblia Sagrada O dinheiro não compra tudo, esta é a pura verdade O dinheiro compra as coisas, mas não compra a felicidade O dinheiro compra as coisas, mas não compra a felicidade O dinheiro compra as coisas, mas não compra a felicidade O dinheiro compra as coisas, mas não compra a felicidade Numa noite serena e escura Quando em silêncio juramos amor Quando em silêncio me destes um abraço Nos despedimos morrendo de dor As estrelas, o sol e a lua Testemunham que fui tão fiel Hoje volto, te encontro casada Ai que sorte infeliz e cruel Sou casada, seguir-te não posso Porque assim exige a lei Quero ser sincera ao meu esposo Mas em silêncio por ti chorarei Ao estares nos braços de outro E o remorso a te apertar É só Deus que te mate dormindo Pois não és minha Nem de outro será Música Sei que vou ficar sozinho sem teu amor Venho notando em seus olhos que vais me deixar Parece até um castigo Não sei por que não consigo De deixar de te amar Eu vou embora Deus me deu o destino de viver Cantando neste mundo além E eu sei que tu choras Mas não posso ficar Não vou me enganar Não vou me enganar Não amo ninguém Querer te por toda a vida Foi o meu sonho Embora o teu desprezo Só me causa dor Não posso te condenar A culpa é minha A culpa é minha de amar Quem não quer meu amor Sei que vou ficar sozinho sem teu amor Venho notando em seus olhos Venho notando em seus olhos que vais me deixar Parece até um castigo Não sei por que não consigo Deixar de te amar Eu vou embora Deus me deu o destino de viver Cantando neste mundo além E eu sei que tu choras Mas não posso ficar Não vou me enganar Não amo ninguém Querer te por toda a vida Foi o meu sonho Embora o teu desprezo Só me causa dor Não posso te condenar A culpa é minha de amar Quem não quer meu amor Chegando música nossa A saudade Feliz de quem tem saudade Que traz a recordação De alguns momentos felizes De amor e de paixão São as lembranças mais lindas Guardadas no coração No corre-corre da vida Um amor vai e outro vem Atire a primeira pedra Quem não sente saudades de alguém Eu que cantei mil amores Hoje canto as saudades também Eu que cantei mil amores Hoje canto as saudades também A saudade me inspira Me convida pra cantar Em cada frase de amor Em cada frase de amor Ela me faz recordar Se amar Se amar é viver Se amar é viver Hoje canto as saudades Hoje canto as saudades também Eu que cantei mil amores Hoje canto as saudades Hoje canto as saudades também Eu que cantei mil amores Hoje canto as saudades Eu quero comprar Teus olhos Para olharem só pra mim Eu pago o preço que for Mas por favor Mas por favor Me diga que sim Eu pago o preço que for Mas por favor Me diga que sim Eu quero ver os teus olhos Olhando nos olhos meus Quero sentir em meus lábios O aroma dos lábios teus Quero sentir em meus lábios Quero sentir em meus lábios O aroma dos lábios teus Só não tendo coração Para não sentir amor Te amar a vida inteira Me tornei um sonhador Os teus olhos serão só meus Os meus olhos serão só teus Os teus olhos serão só meus Os meus olhos serão só teus Eu quero comprar teus olhos Eu quero comprar teus olhos Mas por favor Por favor Me diga que sim Eu pago o preço que for Mas por favor Me diga que sim Eu quero ver os teus olhos Olhando nos olhos Olhando nos olhos meus Quero sentir em meus lábios O aroma dos lábios teus Quero sentir em meus lábios Quero sentir em meus lábios O aroma dos lábios teus Só não tendo coração Para não sentir amor Para não sentir amor Para não sentir amor Te amar a vida inteira Me tornei um sonhador Os teus olhos Os teus olhos serão só meus Os meus olhos serão só teus Os teus olhos serão só meus Os meus olhos serão só meus Pra recordar beijinho doce Que beijinho doce Que ele tem Depois que beijei ele Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Foi ele quem trouxe De longe pra mim Sim, abraça apertado Suspiro dobrado Que amor sem fim Que beijinho doce Coração Sim, abraça apertado Sim, abraça apertado Suspiro dobrado Que amor sem fim Música Mais uma linda canção Valsa das flores Foi numa valsa das flores Com uma moça Com uma moça dancei Era mais linda Que as flores Dançando me apaixonei Naquela valsa das flores Ela comigo Ela comigo a rodar Lhe confessei Meu amor Fiz os seus olhos chorar E com o coração ferido Ela disse Se querido Eu já me casei Para não Me dar esperança Mostrou-me a aliança Na mão que afaguei Música O casamento é sagrado Ela casou sem amor Mas não podia trair Pra consolar Pra consolar Minha dor Findou a valsa Das flores Soltou-se dos braços Meus Tão carinhosa Me olhou Chorando-me Disse adeus Gostei dela Mesmo assim Ela gostou de mim Fomos fortes Os dois O destino Nos foi traiçoeiro Com outro primeiro E eu cheguei depois Hoje não posso esquecer Aquele amor proibido Sei que no seu pensamento Sei que no seu pensamento Também não fui esquecido São longas noites pra mim Os dias maiores Os dias maiores são Eu não consigo tirar Ela do meu coração Hoje toca uma valsa das flores São tantos amores Alegre a rodar Uma moça Me entrega uma flor Lembro aquele amor E não sei mais dançar Música 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 Música